Olha o Cameron Payne, cara, sempre ele né mano, é pra isso que ele tá aí, pra animar a galera, animar o vestiário, olha o Cameron Payne, se liga, é mito demais. Música Música Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, e estou de volta com os playoffs da NBA. E aí, quarto jogo entre Oklahoma City Thunder e Golden State Warriors né, já foram 3 jogos, vencemos 2 e perdemos 1 né, perdemos 1 lá na Califórnia, vencemos 1 lá e vencemos o último jogo em casa. Então a série tá 2 a 1 pro Oklahoma City Thunder, temos que vencer hoje, antes da série voltar lá pra Oakland né, pra casa do Golden State. Menino o time tá aquecendo, porque já sabe que o jogo de hoje vai ser complicado cara, temos que jogar aí tudo que sabemos, abrir 3 a 1 na série vai ser maravilhoso. Jogaremos sem pressão pra fechar o jogo, ganhando 4 jogos né, terendo uma chance lá e depois uma chance dentro de casa. Então tudo se resume a esse jogo. Stephen Curry, Clay Thompson, Kevin Durant, Dremond Green e Zaza Pachulia. Sem alterações no time do Golden State, eles vão vir com tudo, eu tenho certeza. A bola já vai subir pra mais um jogão, tá aí, o Russell Westbrook concentrado, temos que vencer hoje fera, temos que vencer hoje. A bola vai subir pra mais um jogão dos playoffs, vamos. Calma Durant, bola no Oladipo, bola de Ilia Sova, fiz o fake, ah o rebate é meio ofensivo. Calma Durant, sai Durant, bora Russell, Russell, devolve, devolve, já fui. Passei usando o corpo na bandeja e abrindo os trabalhos aqui. Calma Russell, boa rebate ofensivo, Oladipo, pra 3. Clay Thompson, olha o Clay Thompson usando muito bem o fade, ele Dremond Green, muito bem. O Willian Sova, o crossover, calma, calma, calma Durant, bora, 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 Adams, boa, menino. Seu Westbrook. Bola no Steven, Adams, começou com tudo, dando aula, hein. Vai dar aula, é pincade grosso. Vida puta, para com essa porra aí, meu irmão. Porra, eu não sou nenhum babaca, não. Chega nele, Clay Thompson, chega no Clay Thompson, não vai dar tempo, então eu não vou sair no posto, Clay Thompson. Viu o seu? Uh, crossover. Uh, belo, olha o Steven Adams. Começou o Kent. O menino do bigode. Olha a jogada do Russell Westbrook, ó. Se liga, olha esse crossover pra cima do Stephen Curry. Olha o passe no Adams, ó. Começou o Kent, o bigode. Não, Durant, Durant. Curry, com muita facilidade, botou mais dois pontos. Timeout, Thunder. Levera, Levera, não, não, Levera. Levera, solta, solta, solta. Eu fui dentro, fui dentro, sai daí, hein. Deu a... Falta feita pelo menino Igo Dalla. Sexto ponto do Tino Smith, só começando os trabalhos no quarto jogo dos playoffs. Release foi praticamente perfeito. Mais dois pontos pra ele. Calma, segura, 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 segura. Vem, vamos pra três. Pra três! Vem, Kevin Durant. Marcando o Godala, solta, sai. Ah, não, não acredito nisso. Vocês viram que jogada suja. Calma, Godala, calma, Godala, segura. Vem. Coloca aqui comigo, vem. Sai da peridão, vai. Bora. Cameron Payne, mais dois pontos pra ele. Olha o Payne, olha o Payne. Sempre ele. Olha o Cameron Payne, cara. Sempre ele, né, mano? É pra isso que ele tá aí. Pra animar a galera. Animar o vestiário. Olha o Cameron Payne. Se liga. É mito demais. Vamos voltando pro segundo quarto. Vamos ver quem vai falar. Pelo visto, é o menino Russell Westbrook. É isso aí, depois do menino Russell falar um pouco sobre a sua natureza competitiva. Vamos voltar pro jogo, já tá aí com 10 pontos, 2 rebotes e 2 assistências no jogo. Jogo equilibrado até aqui. Foi passar um tempinho no banco, 33 a 28. Vamos ver como é que vai ser quando eu voltar. E o Kevin Durant, tô vendo o Kevin Durant. Calma. Eu tô ligado no Durant, mas também tô ligado dentro do garrafão, né? Tentar defender... Olha o passe no Clay Thompson, que maravilha, hein? Que maravilha. Bomba. Ai, quase que eu... Calma. Calma. Draymond Green. Draymond Green. Foi pro lado. Foi pro lado. Lá em cima no ganchinho. Time Out Golden State, 45 a 40. Olha o Durant. Olha o Durant. Tô vendo o Durant. Não, Durant. Sai, sai, sai. Durant, cheguei. Deu aro. Rebote. Vamos, vamos, vamos. Westbrook. Rapidinho. Vem comigo. Isso, garoto. Crava lá em cima. Esses são os playoffs da NBA. Olha essa jogada. Olha aqui a defesa pra cima do Durant. No começo da jogada. O passe rápido veio do Russell Westbrook. Olha a cravada em cima do West. Olha a cravada pra cima dele. Meu Deus. Olha a torcida de Oklahoma. Olha a torcida, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mentira! Ai, não caiu! Volta, 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 o Durão, o Durão, o Durão, olha o do Cleiton, pessoal! Tá pegando fogo, hein? Tem oito a quarenta e cinco, Payne, 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 solta! Payne! Cameron Payne, nunca critiquei! Fica nele, olha o Cleiton, pessoal, tá pegando fogo, Cleiton, pessoal! Olha o Cleiton, pessoal, hein? Tá pegando fogo, bicho! Boa, Levan! Calma, sai, West! Acabar o tempo aqui, vai! Solta a bola! Ai, demorou muito, hein? Derrou a bandeja! Fim de papo no segundo quarto, né? Half-time, 51 a 50, jogo muito bom até aqui! Vamos voltando, então, para o terceiro quarto, depois do half-time Jogo muito equilibrado, jogo bem gostoso de se jogar, cara, play-offs, o pau come É bom quando a 2K ou a CPU, né, digamos assim, não estão apelando, né? Que aí o jogo fica mais para ele, eu não preciso apelar também, ficar pedindo bola toda hora Aí o jogo acaba ficando chato, como a maioria aí das séries americanas, por exemplo, né? Vou tentar manter o jogo assim Opa, pirulito roubado da criança! Vamos, Westbrook! Vem, Westbrook! Crava lá em cima! Crava lá em cima, garoto time! Ai, não, 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 tornau, não, 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 não Klay Thompson Bola no Pachulha Duran, olha o Curry Curry, soltou Não, Duran, não, Duran, não, 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 peguei! Bloqueado! Não na minha casa, Duran! Aqui não, Neném! Hoje não, menino Duran! Se liga na pregada lá em cima do Kevin Duran, rejeitado! Vem, vem, Westbrook! Olha o Adams! Olha, olha o Adams como tá jogando muito hoje! Godal, ele, Godala! Chega aí! Ai, achei que ele foi se arremessar! Varejão! Olha o Duran! É o Green! É o Green! Olha o Green, rapaz! Fui pro banco aí descansar um pouquinho no meio do terceiro quarto 61x58, o jogo continua muito equilibrado E se o time mantém essa pegada aí Vamos voltando pro último, quarto A vantagem é pequena Podemos deixar subir a vantagem, é som de 9 pontos Stephen Coyne foi pro giro! Peguei! Ah, não, não, não! Mentira! Ai, mentira que ele pegou essa bola! Oladipo! Baixa na mar... Oladipo! Não, Oladipo! Forçou! Forçou! Rebote! Ai, Oladipo! O menino forçante! O menino forçante! Olha aí, olha o perigo! Andy Wan! O castigo veio! O castigo veio muito rápido! Marcando o Duran! Vou roubar essa bola aí, ó! Ah, mas tá errado, professor! Ô, treinador! Tá errado isso aí, treinador! Essa marcação tá errada, treinador! Step back! Pra três! Tá errado! Bora, Oladipo! 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 Não, Oladipo! Tá forçante! Adams! Andy Wan! Como tá jogando, menino Stephen Adams, hoje? Meu Deus do céu! 18 pontos pra ele! O melhor jogo dele nos playoffs, muito provavelmente, né? Tá maluco? Respeito, moço! Patente alta da aula é Vigua de Grosso! Não! Deus do céu! Por favor, não! Não! Calma! 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 A parede vai vir! A parede veio! Bate na massa! Devolve! Devolve! Jump! Yay! Ah, tá em cima da linha! Caiu, mas foi pra dois! Tá em cima da linha! Boa! Rebote defensivo! Vamos, vamos, vamos! Me solta, Grimm! Olha o Grimm, velho! Meu Deus! Bora, Eliassova! Ai, deu o ar! Rebote! Ofensivo, Adams! Meu Deus! Ai, essa bola foi muito perigosa! Vai, acho que o que devolve... Isso! Vai fazer a parede pra mim, vem! Eliassova, a parede veio! Ó! Já fui! Crava! Meu Deus, na cabeça do Grimm! Olha que cravada maravilhosa que pula lá, Blake Griffin, né? Ele que pula do nada, assim! Esse posterize no top 10 dos playoffs até o momento, hein? Esses são os playoffs da NBA! Ai, Durant, não, 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 Durant, Durant! Ai, é difícil, velho! É difícil! É difícil! Adams! Camadas! Vem! Isso, garoto! Uuuuh! 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 Drimod Green ficou nervoso! Quinta falta dele! Ficou nervoso depois do posterize lá, né? Não foi bem por cima... Caiu não foi bem por cima dele, mas... O importante é que, na hora da foto, ele tá lá no meu poster, né? Caiu os dois. Chorou e caiu. Mais dois lances livres. Eliassova. Soltou curtinho com o Westbrook. Dei a volta, olha o Westbrook, bola no Oladipo! Foi falta isso aí, hein? Foi falta! 90, 87, jogo equilibrado. Conseguimos buscar o placar, olha o Durant. Cheguei, Durant. Sai, Durant! Usando o corpo do Durant, hein, The One? Bela jogada. 3, aro, rebote! É meu! Bora! Olha o Oladipo! Bora, bora o Oladipo! Oladipo! É The One! Victor Oladipo! Bela, belo contra-ataque. Aro, rebote! Boa, boa, o Eliassova no tapinha. Rapidinho, vem! Isso, garoto. Vamos, 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 vamos. Segura, segura. Não precisa forçar. Venha, Oladipo. Não precisa forçar, não, Westbrook. Sem forçar. Vem comigo! Isso, garoto! Crava lá em cima. Não tem bandeja. Vocês sabem disso, hein? 93, 92. Conseguimos buscar o placar, cara. Conseguimos buscar o placar. Curry. Green. Olha ele, Durant. Tá marcado, Durant. Ai, olha o Klay Thompson, gente. O cara tá pegando fogo. Olha o Klay Thompson. Corre com ele, Oladipo. Calma o Westbrook. Olha o Westbrook, foi pra D1. Uh! Que drible maravilhoso pra cima do Draymond Green. 98 a 94, hein? Os caras não... Oh, que passe! Que passe, hein? 98 a 96. Calma. Vamos trabalhar aqui a jogada aqui, ó. Vem. Isso, vamos pra cima do Klay Thompson. Pra cima do Klay Thompson. Pra cima do Klay Thompson. Fake. Por cima dele. Cavou a falta. Cavou a falta. Lance livre pro menino do time empatar o jogo. 98 a 96. Ai, caiu. Faltando dois minutos ali pra terminar o jogo. 30 pontos já pro time. Mas não, não, não. Caiu. Achei que essa bola não fosse cair. Jogo empatado. Kevin Durant. Olha o Draymond Green, sabe o Draymond Green? Tô ligado nessa jogada. Curry no fake. Durant, cheguei. Meu Deus. Kevin Wayne Durant. Vambora, Westbrook. Vem, vem. 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 Não. A parede vai vir. Calma. A parede, a parede. Bate na massa, Curry. Não. Boa. Ai, meu... Meu coração, cara. Essa bola sobrou pro Ilhassova. Vantagem de um ponto. Durant, cheguei, Durant. Aro, rebate. Vambora, ele é só. Vai rapidinho. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Isso, garoto. Vamos dentro, vamos dentro. Sai, sai, sai. Calma. Volta. Não. Ui, ui, ui. Quase que eu toquei errado. A parede. Calma, calma, Russell. Russell. A proteção vai vir. Russell foi pro drible e pra cima do Curry. Botou pra dançar. Olha o Klay Thompson. 50 segundos pra terminar o Curry. Olha o Curry. Passa um drama de Green. Pelo menos não foi Andy One. Pelo menos não foi Andy One. 103 a 102, hein? Vamos trabalhar essa posse de bola. Ola, Deep. Russell Ashby. Pra cima do Curry no giro. Maravilhoso. Uh, foi forçante. Você sabe que foi forçante, né? Opa, Zaza. Não. Partilha não, né? Russell Ashby. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, cara. Calma, cara. Não. Ai, menino forçante. Eu não acredito. Ai, o Klay Thompson. Time out. Time out, treinador. Calma. Calma. Russell, Russell. Russell. Vantagem é de um. Calma, Russell. Ola, Deep. A parede. Calma, Ola, Deep. Ola, Deep. Calma, Ola, Deep. Foi embora. Ola, Deep. Fade away. Caiu. Victor, Ola, Deep. Dando a vantagem pro menino Oklahoma City Thunder. Um pontinho. Calma, Duran. Ai, meu coração. Ai, meu Deus do céu. Calma, Curry. Curry. Marco, Curry. Marco, Curry, gente. Marco, Curry. Não caiu e é vitória do Oklahoma City Thunder. Meu Deus, cara. Esses jogos ainda vão matar da 2K, velho. Meu Deus do céu. É, galera. Esse jogo, esse vídeo vai ter um jogo só, provavelmente, cara. Esse jogo foi sensacional. Conseguimos buscar uma vantagem ali que era muito grande do Golden State. Saímos vencedores. Bola no último segundo do Curry. Meu Deus, cara. Como eu amo a NBA. Como eu amo o basquete. Olha aí, ó. Terminou, então, com 14 pontos o Russell Westbrook com 15 assistências, né? Tim Smith com 31 pontos. 7 rebotes, 3 assistências. O time jogou muito bem, cara. Steven Adams roubou a cena. 21 pontos pra ele. Muito bem. Olha o que foi de gol aqui do Russell Westbrook. Não tá bem. Clay Thompson com 34 pontos. Tava on fire hoje, né? Kevin Durant com 25. Foi marcado muito bem até com plus minus de menos 10, né? O Kevin Durant. Enfim, o time jogou muito bem, meu Deus, cara. Ai, 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 ai. Bom, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um jogo. Se você gostou, não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre. Eu prometo que no próximo vídeo serão dois jogos, beleza? Que esse jogo, mano... Foi sinistro, né? Já vale o like. Deixa o like aí. Vou ficando por aqui. Não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre com o seu like e o seu comentário. O que você achou desse finalzinho, hein? Vou ficando por aqui. Valeu e fui. E aí, obrigado, Kevin. Congratulado por você. E com a equipe de jogador. E com a equipe de jogador. Como você conseguiu criar shots para você? E aí, você pode criar shots para você? E aí, você pode criar shots para você? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Great win. Thank you. Back to you, Kevin. All right, David. Great job. Thanks so much. It's time for us to say goodbye. We hope you've enjoyed our second round coverage of the NBA Western Conference playoffs. For Steve Smith, Greg Anthony, and David Aldridge, this is Kevin Harlan thanking you for being with us. We'll see you later. We'll see you later.